Galera, vai amor, fala aí. Olá, boa noite. Ai, tá de noite aqui agora. A gente foi hoje no Paraguai, foi uma correria do caramba, não deu pra filmar nada, mas... A gente ganhou... Como é que é, meu bem? Um Playstation? Que que é isso, meu bem? Me ajuda? Esse aqui é o controle do PS5. A gente ganhou... Que que é isso aqui? Esse aí é o PS5. A gente ganhou o Playstation 5. Cadê o C, pô? Tcharam! Pô, meu bem, desculpa. Aí agora... A gente vai fazer o... Tá mó tarde. Então se eu achei que vocês vão ver amanhecer... Quantas horas? Duas horas? Três horas da manhã? Duas horas? Duas e quarenta... Três horas. Duas e quarenta e cinco. Quinze para as três. Três horas da manhã, praticamente. Tinha uma galera aqui em casa. Vai, meu bem, pode ir montando. Vai, que eu sei que essa ansiedade tá por mais que a minha. Tinha uma galera aqui em casa. Vou deixar aqui vocês. E, gente, caraca, que dia maravilhoso. Maravilhoso, meu Deus. Muito obrigado. Já chorei. Muito abençoado. Nossa, a gente teve um dia muito abençoado. Não só por causa desse videogame aqui. De manhã, acordamos cedo. Fomos no Paraguai. Nem tava esperando a gente... Nem tava esperando que a gente ia no Paraguai. Foi tudo assim... Pá! Nem tava esperando que a gente ia ganhar. Que lindo, cara. Meu bem, eu tô falando sério. Esse aqui é o meu. O seu é o branco. Você se vira. E não quero ninguém com esse meu controle. Vai. Não. Tipo, ninguém. É você que vai pegar o meu controle. Entendeu? Já tô expondo as minhas regras, galera. Me conheçam. Enfim, gente. Fomos no Paraguai. Minha mãe chamou a gente assim... Vamos lá, Mi. Né, meu bem? A gente só vai almoçar. A tia Elza quer ir. Quer comprar uns tecidos. Vamos lá, da toa. Ih, o Willian tá em casa. Por causa de um probleminha que deu no serviço dele. Do carro. Mas tá arrumando. Coisas do tipo. Deixa eu ficar aqui. Enquanto ele faz o unboxing. Que eu sei que vocês vão ver o unboxing. Mas enfim... A gente teve um dia muito, muito, muito gostoso. Que eu só fui ver o preço disso aqui. E minha mãe tava do lado. Olha o controle. Que lindão. Ai, minha mãe. Pega isso aí. É isso aí que você quer? Eu falei... É isso aí que nós dois quer. Não é o que eu quero. É o que nós dois quer. Ela falou, pode pegar. Pode pegar. Porque eu sei que... Pra vocês dois mesmo. Aí ela já encheu o zóio de água. Falando assim... Ô, minha filha. Pelo amor de Deus. Eu sei que você já fica muito na tua casa. Mas não deixa isso te prender. Pra deixar de me ver. Eu falei, claro que não, mãe. Claro que não. E é isso, galera. Agora o William tá aqui. Não sei como que esse menino conseguiu segurar essa ansiedade. Porque eu cheguei. Ele falou, a gente vai na igreja. A gente foi na igreja. E aí, da igreja. Eu ia pra academia. Teve uma mudança de planos legal aí. Aí, o pessoal veio aqui pra casa. Os amigos nossos. Conversamos. Meu bem, conversamos do quê? Olha, a gente chegou aqui. Nós saímos do culto. Era umas 8h30. Era umas 8h40. No máximo. 8h40 por aí. A gente tá aqui basicamente desde as 9h. A gente jantou na igreja também. Porque teve coisinhas lá pros jovens. E... Ai, meu bem, me ajuda. Aí, 9h, chegamos aqui. Das 9h às 2h. O pessoal foi embora agora. Agora. Então, pauleira pro Willian esperar. Pauleira. Eu não... Eu... Minha ansiedade é de boa. Em relação a essas coisas. Mas o Willian... Deve ter lutado pra caramba. Mamãe não tá brigando. Vem aqui. É isso. Vamos ver aqui. A experiência. Nossa, mas a luz aqui tá feia, hein? Segura aí. O que é que eu seguro aqui? Espera aí que tem coisa aqui. Aqui não. Nada. Esse aqui é o jogo? Isso. Deixa eu ir daqui de perto. E é isso, galera. Vamos montar aqui pra ver o que que vai dar. Meu Deus. Olha, sente o cheiro. Eu já tava colocando marca aí, amor. Digital. Nossa, que coisa bem esquisita. Amor, tem como deixar ele assim, ó? De lado? Assim, ó. De assim? É. Tem. Que eu acho que em pé ela vai empatar lá na TV. Vai. Cuidado. Não vai, nem cabe. Aqui. Tá, põe aqui, ó. Não sei como é que fica isso aqui. Ah, tá. É pra apanhar ele em pé. Esse aqui, dá pra colocar ele em pé e deitar. Ah, é? É, esse aqui ele vem aqui. Tá. Tá. Tá aqui. Oi? Tá aqui. Ah, pra deixar ele retinho? Isso. Ó, mãezinha. Ah, mil vezes mais bonito assim, filho. Mil vezes. Eu não sei o que tem problema. Ele passa ali, ó. Não, não está. Aqui, gata, ó. Sem estresse. Dá até pra deixar ele mais ou menos mais pra cá, pra perto. Ai, meu Deus. Que bagunça. Põe aqui, ó. Basa no sábado demais. Vai ter vídeo de comprinhas aqui no canal, tá? Então esperem. Bom, não dá pra deixar as coisas jogadas. Porque eu tenho que gravar depois. Você já quer que deixe ele instalado fixo? Sim. Bem bonitinho. Eu acho que eu preferia deixar ele ali, ó. Embaixo. Escondidinho. Ali? É. Acho que ele é linkado, né? Não, ele vai estragar, ele. Peraí. Ah, já mostrando, já dando spoiler do vídeo. Deixa eu guardar nessas narquinhas aqui. Vai que dá algum problema. Tá aqui pronto pra guardar. Lá atrás já tem um T. Já? Já. Mas tá lá na régua. Guarda. Tem que passar aí pra cá, hein? Vai. Vai. Mas eu já vou passar os cabos pra lá. Tá. Guardei o negócio em golfinho. Burila. Obrigado. Pronto, caixinha guardadinha, tudo bonitinho. Só tem que cuidar para as coisas não caírem aí de cima, viu? Caiu já era. Nego tablet, vou tirar daqui. Aqui ele não cabe, não? Não, né? Ele é bem menor que aqui, ó. Oi? Ele é bem menor que aqui. Não, tá aí? Tá. Pode ficar aberto. Vou colocar vocês no time-lapse, porque vocês só vão ver a instalação agora. O William ficou instalando o videogame hoje. Olha ele. Pichão bonitão, hein? A noite inteira. Aí eu capotei. Eu deitei aqui na cama e dormi. Pichão bonitinho. E aí? O que é que eu tava falando? Ah, ele tentou passar para o português, mas não dá, porque o jogo é... Como que é o jogo? Como que é o jogo, amor? O jogo não é da nossa língua. É. O jogo não é da nossa língua. O jogo não é da nossa língua. É. Porque, aparentemente, se você... Não está no Paraguai, ele reconhece. Ele não é a língua português, o que fala? Ele dá três opções. É... Espanhol, inglês e italiano. É. É. Aí é bem ruim. Mas se acostuma... E é isso Tô jogando Só que agora Eu tenho que saber voltar a mexer nisso aí Olha lá Só que tá não fácil né vida Por isso que tá Vou mudar os trens aqui agora Que isso Felicidades Parece que lá do Minas O nível de dificuldade é adicionado Para que desfrute de uma experiência Mais desafiante E sugerimos que tu Aumente a semi-pro Sim 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 O Minas já descone o meu controle Não cuide nada Como que é Como que é reiniciar a partida Fim da partida Tô conversando Paraguai Oi meu é bom O que é isso Tá bom Tá bom Bom dia Bom dia Pulsa qualquer botão Momentos destacados Edimento Reiniciar a partida Você tá com uma olhada Não Isso aqui Desenvolve o videogame Tá Por quê? Porque acaba com o relacionamento dele e do pai dele Desde o pai dele e da mãe dele Né amor Você acabou Você acabou amor Não acabou não Meu amor Você não acabou não Você nunca vai acabar Cara Ontem ficou fazendo garacinha aqui pra todo mundo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui que a mãe seu Vem aqui que a mãe seu Vem Então fala com as pessoas Fala com as pessoas Primeiro faxina Vem aqui A mãe seu Vem Ah Você gosta Você gosta que fica atrás de você Isso que você gosta Meu beijinho Meu beijinho Ai que beijinho gostoso Gente Gente Meu beijinho de beijinho Vem aqui mãe Volta aqui Ele tá atrás do celular Ai beijinho Por que você não falou Que ia tacar mãe Você é de branco Você é de branco Tá mais difícil Tá Tá bom Tá melhor Já vi Tá vendo Ele também Isso aí é reto Pera aí Onde que é o meu Coisa Pra lá Certo Toma Muito difícil Recitar a bandeirinha É Eu fui Perdeu Esse gol O que a gente vai com mais Vem aqui Tem a outra não Acabou a outra Caraca o cara passou Ai não vi Eu achei que ia passar com o outro O cara passou A bola De transversal Pegou 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 numa coisa E jogou no outro Ai gente Isso aqui é muito forte Um bandido Pegou Que isso Que isso A chisteira da puma Que eu vi Ele tá usando É Eu não vi Essa chisteira Eu te mostrei Lá Não Que eu falei Que eu vi Ela lá Em Fátima do Sul Porra Não Leva coisa De esperar Não Pega 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 . 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 Estou encontrando? É? Já? Você está brincando, meu amor! Você está brincando, cara! Pega, cara! Pega de um dia da tua mãe, cara! Pega de um dia da tua mãe, cara!